...dará o tema O Poder no Brasil, quais os direitos e deveres dos governos? Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Vompar. Também agradecemos aos nossos apoiadores, Banrisul, Confederação Nacional da Indústria e o Walmart Brasil. Nossa mesa principal é composta pelas seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor governador do Estado, Germano Rigoto. Senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Leandro Gostiza. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Fernando Záquia. Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Vasco della Giustina. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado, em exercício, doutor Antônio Carlos de Avelar Bastos. Excelentíssimo senhor senador da República, Jorge Borhausen. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Porto Alegre, José Fogaça. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Humberto Goulart. Excelentíssimo senhor reitor da Pontifícia Universidade Católica, professor doutor Joaquim Clotê. Senhor presidente do Sistema Fiergs, Paulo Fernandes Tigre. Senhor presidente da ADVBRS, Cláudio Goldstein. Senhor presidente do Conselho Diretor do PGQP, Joao Teitelbaum. Senhor presidente do Instituto Liberdade, Sérgio Levin. Senhor presidente da Abras, João Carlos de Oliveira. Senhor presidente do Cicepote, Ricardo Portela Nunes. Senhor presidente do Sinduscom RS, Carlos Alberto Aita. Senhora presidente da ABRH-RS, Clarice Martins Costa. Senhora presidente da FIJU, Maria Cecília Cotter. Senhor presidente da Anchan RS, Carlos Biderman. Ouviremos a seguir o hino nacional, interpretado pelo soprano Cristina Sorrentino, acompanhado pelo pianista Jean Presser. Senhor presidente do Sistema FIJU, Maria Cecília, professor FIJU. Senhor presidente do Paraná. Senhor bui, potrzebna! Amém. 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 Fará uso da palavra, neste momento, o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Leandro Gostiza. Excelentíssimas autoridades, caros palestrantes, empresários, professores, estudantes, representantes da imprensa e de entidades, meus caros familiares e colegas de IE, demais parceiros e participantes deste 19º Fórum da Liberdade, caros brasileiros que pela internet também nos acompanham, muito boa noite, sejam bem-vindos. É a cada um de vocês que falo, é a cada um de vocês que dedico o que penso e que acredito. E o que acredito, antes de mais nada, é que as condições para um Brasil melhor foram e estão sendo criadas. Apesar do ceticismo, acredito que as decepções recentes, a dificuldade do Estado em honrar suas responsabilidades e o alto custo para mantê-lo, tem despertado a reflexão, tem despertado a consciência e a ação de nossa população. Brasil afora, não são poucos os que estão se dando conta das injustiças e que começam a se perguntar sobre o que precisamos, devemos e podemos fazer para deixar um país melhor para nós e nossos filhos. Há um movimento em curso de homens e mulheres de todo o Brasil que estão cansados de tanta insegurança, que estão cansados de ter que sustentar e ter que se curvar a uns poucos que gozam de privilégios autoconcedidos, de imunidades que os colocam acima de cidadãos comuns e que sacrificam a justiça em nome de outros interesses, de brasileiros que estão cansados e querem dar um basta na ineficiência, no mau uso do dinheiro público e na desonestidade. Há, portanto, esperança, há trabalho e há um caminho que passa necessariamente pela percepção, pelo fortalecimento da educação e pela conscientização de nosso povo. Pois somente com um povo mais educado, certo de seu valor, seus direitos e deveres, é que seremos uma nação com um governo e não um governo com uma nação. Por isto, a importância deste debate. Com ele, nós damos mais um passo importante e esperamos reforçar que o Brasil de amanhã será o que quisermos e fizermos hoje. E que se queremos que esse amanhã seja de fato melhor, nosso desafio passa a ser fazer com que as pessoas entendam que não cabe ao Estado a sua realização, mas que cabe sim ao Estado criar as condições de ordem e paz para que cada uma possa atingi-la. Se queremos garantir um amanhã mais justo, precisamos que as pessoas acreditem menos em Messias e em soluções milagrosas e acreditem mais em soluções objetivas, com embasamento teórico e evidência prática de resultados. Pois mudanças para melhor não ocorrem em função do ardor dos nossos desejos ou da seriedade de nossas intenções, só ocorrem se conhecemos e adotamos os meios adequados. Precisamos educá-las que um país decente não se faça, respeitando-se contratos, não cumprindo a palavra empenhada ou permitindo invasões, destruições de pesquisas e de conhecimento. que o que há de admirar não foi e não será feito pela solicitude, pela intervenção ou pela complacência do Estado, tampouco por mais tributação, mais burocracia e mais regulamentação, que impõe restrições ao trabalho e ao indivíduo. Pois isto, a história já se encarregou de comprovar. Como disse Humboldt em 1852, esse tipo de coerção e intervenção estatal acostumam os homens a buscarem assistências vindas de fora e, quando isso acontece, eles adormecem. Ou como disse John Gaut, os homens entram em missão silenciosa, recusam-se a pensar, a aventurar-se e a produzir, passam a guardar para si próprios o fogo de sua inteligência, sem jamais dar-lhe forma, desistindo a usá-la no mundo cujos valores desprezam. Abandonam a busca do conhecimento, abrem mão dos incentivos de suas mentes e morrem como amantes que jamais descobriram seu amor. Portanto, somente quando cada um de nós compreender a importância que tem a sua liberdade, a sua propriedade, o fruto do seu trabalho, é que sairemos deste impasse. E sempre que tentarem restringir ou controlar as nossas escolhas, confiscar ainda mais o nosso trabalho ou dançar a impunidade, não podemos mais ficar calados. Precisamos escrever mensagens, colar adesivos e ir às ruas. Pois é somente quando todos passarmos a exigir e a respeitar as leis e as instituições que garantem esses direitos individuais, é que teremos criado um ambiente onde vale a pena sonhar, trabalhar e criar neste país. Através de eventos como este, nós, do IEE, nos esforçamos para cumprir a nossa missão, de formar líderes mais preparados e mais conscientes, e reforçar a ideia de que cada indivíduo, em plena liberdade, é capaz de dar a sua contribuição para uma sociedade melhor. Eu agradeço a todos os patrocinadores, os apoiadores, os parceiros, os associados, nossa equipe formada pela Anny, a Mariana e a Marília, assim como o vice-presidente Paulo Ibel, os diretores Isabelle Isdra, Giancarlo Mandelli, Marcelo São Vicente e Wagner Lenhardt, que trabalharam muito para que este evento estivesse bom para cada um de vocês. assim como eu, eu tenho a certeza que eles torcem que este seja o legado deste Fórum, não só uma oportunidade de reflexão e educação, mas a certeza que juntos podemos criar um país em que os nossos filhos sejam respeitados, que não sejam um meio para o fim dos outros, e que não precisem sacrificar seus amores e valores, em que eles tenham mais liberdade para escolher o seu próprio caminho à plenitude, em que eles possam alcançar eudaimônia, como chamou Aristóteles, enfim, em que eles possam ser felizes à sua própria maneira. Meus caros, é nisto que eu acredito e é por isto que eu luto. E eu ainda me arrepio quando escuto e quando canto o hino de nosso país. Eu ainda me emociono quando vejo a nossa bandeira sendo hasteada. Tomara que a gente seja capaz de construir e deixar um país em que os nossos filhos sintam o mesmo. Muito obrigado e um grande Fórum da Liberdade a todos. Aplausos O prêmio Libertas foi criado em comemoração à décima edição do Fórum da Liberdade. Desde 1997, é escolhido anualmente um agraciado que recebe o prêmio durante a solenidade de abertura do evento. O objetivo deste prêmio é destacar o indivíduo que é símbolo da livre iniciativa. Age segundo a economia de mercado, o respeito ao Estado de Direito e é um exemplo para todos aqueles que acreditam que a liberdade é o mais precioso fruto da sociedade. O presidente do IEE, Leandro Gostiza, fará a entrega do prêmio Libertas 2006 a Margaret Zepp. Margaret Zepp é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É bacharel em administração de empresas públicas e privadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Empresária e consultora de empresas. MBA e doutora em gestão internacional pela Universidade British Columbia em Vancouver, Canadá. vice-presidente executiva do Instituto Liberdade, diretora da FederaSul, membro do Conselho Deliberativo do CEE-RS. É pesquisadora, colaboradora e conferencista de diversas organizações internacionais. Convidamos a fazer uso da palavra a nossa homenageada dessa noite, senhora Margaret Zepp, membro honorário do Instituto de Estudos Empresariais, IEE, e a primeira mulher a integrar a diretoria da entidade durante a gestão de 1990-1991. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Germane Rigotto, senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Liana Gostiza, autoridades já mencionadas, minhas senhoras, meus senhores. É uma honra receber o prêmio Libertas e é com orgulho que gostaria de dividir com vocês a alegria de recebê-lo. Este prêmio tem um significado especial para mim, por vir da primeira entidade gaúcha liberal com a qual me identifiquei e que contribuiu significativamente para meu crescimento e da qual faço parte hoje como sócia honorária. Mais do que nunca, em um ano eleitoral, temos que fazer o debate público sobre a reforma gerencial da administração pública. A ideia é a de que o estado é apenas uma organização paralela, que compartilha com o mercado o objetivo de atender às demandas dos cidadãos. Grande parte da nossa população desconhece a conexão do livre mercado com a liberdade econômica. Não há empreendedorismo que aguente o peso do estado leviatânico brasileiro nas costas. Se não há crescimento econômico, não há empregos. É preciso que a sociedade civil entenda a importância da redução da intervenção estatal na economia e passe também a exigir a redução dos gastos públicos, pois o desperdício do dinheiro arrecadado dos impostos é uma das origens da corrupção nas esferas governamentais. Quando é tênue a pressão exercida pelos eleitores sobre seus representantes, principalmente em democracias pouco maduras, políticos e burocratas estão livres para cuidar apenas de suas vantagens pessoais, pecuniárias e ideológicas, e dos interesses de terceiros que se organizam na busca de privilégios sem temer a represália nas urnas. É a arma que os eleitores e contribuintes têm contra o poder sufocante e egoísta dos governantes. Cabe às entidades representativas participar do processo de conscientização da população, orientando-os sobre a importância deste momento que vivemos. Recentemente participei ativamente da primeira etapa na montagem da Agenda Estratégica do Rio Grande do Sul 2006-2020, dentro do movimento O Rio Grande Que Queremos, que reuniu membros da nossa sociedade civil, empresários, trabalhadores dos poderes. Chegamos a um consenso e apontamos os obstáculos existentes ao empreendedorismo e à viabilização de investimentos de longo prazo. Sob o argumento da busca do bem comum, vivemos uma desvirtuação do Estado de Direito, violado muitas vezes pela Constituição de 1988. A realidade brasileira mostra-se cruel, verificando-se a abolição paulatina das liberdades individuais, as aberrações como a complacência e a omissão oficial federal para movimentos organizados que invadem e depredam as propriedades privadas e a invasão de atribuições entre poderes por parte da cúpula judicial brasileira e de sua policização. Justamente por ser o Fórum da Liberdade, trata-se de um espaço livre a todas as opiniões. Acredito que a liberdade é o mais precioso fruto da sociedade humana e a liberdade se exerce através do debate. É nesta batalha, no campo das ideias, que pretendemos dividir esta visão comum que temos no IEE, sobre a defesa da liberdade individual e da redução do poder arbitrário do governo. Como cidadãos, temos de ter a consciência de que o país depende mais da sociedade do que dos governos. Tudo porque acreditamos no amanhã melhor. E, por fim, eu concluo citando uma frase clássica de Thomas Jefferson, de sempre e eterna atualidade. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o Sr. Prefeito Municipal de Porto Alegre, José Fogaça. Caro governador Germano Rigotto, caríssimo presidente Leandro Gostiza, do Instituto de Estudos Empresariais, Saúdo o presidente da Assembleia, Fernando Záquia, em nome... E, através dele, quero saudar todos os representantes políticos aqui presentes. Saúdo o Poder Judiciário, através do desembargador Vasco de la Justina, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, em exercício, procurador Carlos de Avelar Bastos. Saúdo meu querido amigo e colega de Senado por muitos anos, Jorge Bornhausen. E, através dele, quero saudar todos os representantes políticos que vieram de outras cidades, de outros estados. Nos dá a honra de participar deste fórum. E quero, através da pessoa do reitor Joaquim Clotê, saudar toda a comunidade acadêmica que participa deste fórum. É uma honra para a cidade de Porto Alegre receber a todos. A cidade abre as suas portas em um momento de grave e de importante reflexão para os destinos do país. O fórum tem sido, através do tempo, através da sua história, tem sido um centro de reflexão irradiador de ideias importantes, ideias não só capazes de sedimentar um pensamento novo, mas ideias também capazes de mudar comportamentos. A questão do dever do Estado é, talvez, o debate mais crucial do nosso tempo. É o debate central dos dias de hoje. Qual é o papel do Estado? Qual é o dever do Estado? E que o Estado pode fazer pela vida das pessoas? Na verdade, esta reflexão vai nos ajudar muito, depois que este fórum terminar, a mudar conceitos, quem sabe comportamentos, melhorar as nossas vidas e as vidas de todos. Mas, ainda, a questão de avaliar o papel do Estado e o seu dever ainda é uma questão de percepção de parte dos agentes sociais, dos atores, dos integrantes de um processo construtor da economia e do desenvolvimento. cada setor enxerga pelo seu ângulo, pelo seu modo de ver, o Estado é como se fosse uma figura geométrica múltipla, de muitos lados, uma espécie de poliedro. e é por isso que, muitas vezes, alguns setores sociais, mais do que outros, se apropriam dos recursos que são amealhados pelo aparelho do Estado em seu próprio favor e em prejuízo do conjunto da população. A minha geração, a geração dos homens e mulheres que nasceram depois da guerra, viram o Estado florescer no após-guerra como grande motor do desenvolvimento no mundo ocidental. Não só na Europa, mas também nos países periféricos, nos países do terceiro mundo, o Estado foi o grande instrumento de mobilização de recursos, de acumulação de capital, onde isso não havia, onde isso não existia. Bem ou mal, consolidou economias, alguns países se desenvolveram à sombra desta concepção do Estado. o Brasil, a Índia, são um exemplo disso. Ao final do século XX, veio o ciclo, um novo ciclo, o ciclo das privatizações. Ciclo necessário, mas, infelizmente, não completado inteiramente no Brasil. Neste século XXI, neste início de milênio, superados os ciclos anteriores, talvez a grande pergunta que nos caiba fazer é se o Estado é capaz de produzir justiça ou é capaz de produzir injustiça social, produzir, junto à população e junto à sociedade, um desequilíbrio que resulta, é claro, em mais sofrimento, mais pobreza e mais degradação. Esta que é uma pergunta que eu acho que o Fórum nos ajudará a responder de alguma maneira. É a descoberta de que o Estado tem uma imensa e talvez incalculável capacidade de também produzir injustiças, quando ele permite que determinados setores se apropriem daquilo que é amealhado, aquilo que é poupado pelo conjunto da sociedade. Portanto, o Estado pode ser, sim, um elemento importante do ponto de vista da justiça social para cumprir um papel e o dever de atender a população que mais precisa, para prover saúde, prover educação. Mas o Estado também pode ser um instrumento de injustiça e de desequilíbrio quando ele, ao beneficiar alguns setores, ao permitir que alguns setores sejam favorecidos, esse mesmo Estado sufoca e mata a capacidade do setor privado em gerar empregos. E este fator desequilíbrio dá ao Estado um poder enorme nos tempos de hoje. É preciso que todos nós reflitamos sobre isso, pensemos sobre esta questão. Quem se apropria dos recursos do Estado? Nesse sentido, quando se pensa, quando se reflete sobre a questão dos impostos, sobre a questão dos tributos, sobre a questão do dever do cidadão de pagar taxas, de coletar recursos para os governos, nos assusta muito saber que reformas tributárias são feitas simplesmente com o objetivo de aumentar a carga de tributos do país e esse aumento de tributos não representa mais investimentos, nem se reverte em melhoria da qualidade de vida de toda a população. Ao contrário, permite que aqueles que já detêm e já controlam os mecanismos de apropriação se apropriem ainda mais de recursos que são retirados lá da energia vital do setor produtivo da sociedade. Por isso, é que talvez caiba uma reflexão muito ponderada, muito grave, de muita consciência, que papel desenvolve em determinados setores junto ao Estado. vendo o que acontece na França nos dias de hoje, acho que convém esse tipo de reflexão. O papel dos grupos sociais, dos diversos setores, diante do Estado, seu egoísmo, a sua forma poliédrica de interpretar o mundo e achar que o mundo deve ser visto só do seu ângulo e do seu ponto de vista. Esses jovens na França nos dão o que pensar. Porque, como eu disse, eu venho de uma geração de 1947, o ano em que eu nasci. eu era jovem em 1968, as ruas da França foram ocupadas por uma juventude rebelde que queria destruir valores alguns e construir outros. Queria rejeitar um passado para fazer o novo. e, realmente, alguns valores novos foram construídos que mudaram o comportamento no mundo inteiro, em relação à família, em relação ao casamento, em relação à educação dos filhos, em relação à liberdade, o papel e a emancipação da mulher. Maio de 1968 representou uma rejeição e uma superação do passado. Isso que está acontecendo na França hoje, ao contrário, muito mais parece uma tentativa de impedir a chegada do futuro. E é por isso que a questão do Estado, ela não se restringe apenas a nós avaliarmos o papel e a função dos integrantes do aparelho do Estado. Mas a questão do Estado, ela implica também em nós analisarmos e compreendermos que tipo de relação, que tipo de papel, que tipo de viés tem os diversos grupos sociais em relação ao Estado e como tentam se apropriar de vantagens e benefícios em detrimento da grande maioria. De certa forma, o nosso fórum é, sem dúvida nenhuma, a certeza de que se essas perguntas não forem inteiramente respondidas, daqui sairá uma fecunda reflexão. Em nome da cidade de Porto Alegre, quero dar novamente as boas-vindas a todos os convidados, a todos os visitantes, a todos que vêm de fora para enriquecer com a sua contribuição este grande centro de pensamento e reflexão e dizer que a cidade está de portas abertas, a cidade os recebe com muita alegria. Que tenham todos um produtivo seminário, um produtivo fórum e que sirva para o bem de todos. Muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o senhor governador do Estado, Germano Rigotto. Prezado presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Prezado Leandro Gotstiza, e saudando o Leandro, eu quero cumprimentar toda a comissão organizadora do Fórum da Liberdade, que acontece em sua 19ª edição, da mesma forma, cumprimentar os associados, a direção do Instituto de Estudos Empresariais, senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Fernando Záquia, saudando todos os senhores deputados, senhor desembargador Vasco de la Justina, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, saudando todos os membros do Judiciário, senhor procurador-geral de Justiça do Estado em exercício, doutor Antônio Carlos de Avelar Bastos, cumprimentando o nosso Ministério Público, meu prezado senador da República, Jorge Borhausen, a minha saudação, cumprimentando também os senhores parlamentares federais, senhor prefeito municipal de Porto Alegre, senhor vice-prefeito, prefeito José Fogaça, vice-prefeito Eliseu Santos, presidente da Câmara de Vereadores, Humberto Goulart, e uma saudação muito carinhosa ao nosso reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor doutor Joaquim Clotê, saudando os professores, os alunos, funcionários da nossa Pontifícia Universidade Católica. Da mesma forma, cumprimentando o secretário Luiz Roberto Ponte, cumprimento a nossa equipe de governo, cumprimentando os presidentes de entidades aqui presentes, eu saúdo todos aqueles que colaboram com o sucesso deste fórum, a saudação à doutora Margarete Tizé, homenageada com o Prêmio Libertas, minha saudação, meu carinho e os cumprimentos pelo seu trabalho. Da mesma forma, cumprimento todos os palestrantes na pessoa do palestrante desta noite, Prêmio Nobel de Economia Douglas North, saudando todos os nossos visitantes. E quero, da mesma forma, cumprimentar a imprensa, os senhores empresários, senhoras e senhores acadêmicos aqui presentes. Os totalitarismos não apenas descreem da sociedade e da democracia. A lista de suas descrenças é enorme. Ao fixar seu foco num vetor específico da história, descreem de todos os demais. No entanto, apenas para exemplificar, não é apenas a luta de classes, como pretendem alguns, nem o desmesurado teísmo, como se verifica em certas culturas, nem apenas a economia, como sugerem outros, os vetores que comandam os destinos da humanidade. A história é uma construção da política, da geografia, das religiões, da economia, da cultura num sentido amplo, da livre vontade dos indivíduos, e não raro, inclusive do próprio acaso. Mas eu me inclinaria a sublinhar entre as muitas forças determinantes da história um outro vetor, refiro-me às ideias. Elas não são apenas coisas voláteis, simples pensamentos ou abstrações inconsequentes. Não, as ideias não são inócuas. Elas se constituem em importantes vetores da história e da construção das civilizações. Perante tal constatação, meu prezado presidente Leandro Gostiza, amplia-se o valor deste importante evento rio-grandense nacional, que é o nosso Fórum da Liberdade, centrado sempre no esclarecedor debate das ideias. E, mais uma vez, louvo o acerto de trazê-lo para o ambiente acadêmico, lugar adequado a um evento tão atraente para a sociedade, em especial para a nossa jovem intelectualidade. E eu lembro como surgiu o Instituto de Estudos Empresariais. Surgiu em 1984. William Ling foi seu primeiro presidente. E qual era a razão da existência do Instituto Empresarial? Era a formação de lideranças orientadas por valores éticos e movida pela capacidade individual. Este Instituto Empresarial, que desde 1984 vem formando lideranças e vem realizando encontros e eventos como o Fórum da Liberdade, tem prestado um trabalho muito importante para o nosso Estado e para o nosso país. Debater ideias é debater o futuro da humanidade e da civilização. O poder no Brasil é um tema cativante. Já deveria estar visto, revisto e compreendido que instrumentos da democracia, como partidos, eleições e liberdades políticas, não são suficientes para domar o poder, e menos ainda para colocá-lo de modo amplo e eficaz a serviço da sociedade. Temos procurado no governo estabelecer um nível de relações harmônicas com os demais poderes do Estado. Buscamos a concórdia, a pacificação dos ânimos a fim de reduzirmos os conflitos sociais. Criamos condições para o desenvolvimento econômico e social com respeito à liberdade dos agentes. Procuramos restabelecer a abalada credibilidade do poder político estadual pelo rigoroso respeito às leis e aos contratos. Gerimos os recursos públicos com austeridade e correção. Minimizamos as interferências do setor estatal na vida dos cidadãos e orientamos o perfil da economia gaúcha para um processo de modernização que não admite recuos. Permito-me citar isso como exemplo de uma política de Estado que conduz a uma particular forma de ação do poder de governo com reflexo nas atividades econômicas. Ela decorre de uma atuação subsidiária, não interventora, mas supletiva e facilitadora. Ela se reflete, entre muitas outras consequências que poderiam ser citadas, na formalização de mais de duas centenas de significativos empreendimentos que, nesses três anos, optaram pelo Rio Grande do Sul num fluxo antes jamais experimentado. São promissoras sementes de um futuro melhor que implantamos em solo fértil. No último debate desse fórum, estará sendo discutido o Rio Grande do Sul. E eu vejo os debatedores, inclusive todos eles aqui presentes, que é o Dr. Jorge Gerdau, que vai participar desta última palestra, que é o Denis, que vai ser um dos palestrantes dessa última palestra, e também o Raul Veloso, que é um especialista em questão de, principalmente, enfrentamento de despesas e controle de despesas no Estado. Nesse encontro, eu acredito que vai acontecer aquilo que nós vimos há poucos dias atrás no Sheraton, uma discussão, um trabalho, uma análise de por que grandes grupos empresariais tinham optado pelo Rio Grande do Sul e o por que esses grandes grupos empresariais estavam fazendo investimentos que, por muitos anos, terão reflexo na geração de emprego, renda e no desenvolvimento do nosso Estado. Se nós olharmos o crescimento da nossa economia, no primeiro ano do nosso governo foi superior ao crescimento nacional. No segundo ano foi praticamente em cima do crescimento nacional. E no terceiro ano tivemos um problema que, na verdade, significou todo um conjunto de dificuldades, principalmente pela maior estiagem da história que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, e os efeitos de uma política econômica, de uma política cambial, de uma política monetária, que atingiu muito mais o Rio Grande do Sul que qualquer outro Estado da federação. Mas, se nós observarmos o que vamos ter a partir do momento da geração de emprego e renda e o desenvolvimento que todos esses investimentos vão determinar para o Rio Grande do Sul, nós vamos ver o Estado crescendo mais do que outros Estados da federação. Contudo, é nítida a percepção de que o exercício do poder republicano federal, malgrado a forma democrática do processo político, está longe de corresponder aos mandamentos filosóficos da boa democracia. Há um descabido centralismo que clama por um novo pacto federativo. Há uma desmesurada convergência de receitas para a União e uma péssima participação e repartição das obrigações entre os entes federados. Há uma regra do jogo político que não apenas convive com várias formas de corrupção, descontroles de gestão e fisiologismos e confunde coisas tão distintas como Estado, governo e administração, como a tudo isso estimula enormemente. Passam-se os anos, sucedem-se os governos, sobrepõem-se as crises, avolumam-se os escândalos, persiste a impunidade e permanecem pendentes de execução às grandes reformas que nosso país precisa executar como fundamental lição, não apenas de casa, para usar o termo vulgar, mas como berrante lição de prolongada experiência histórica. Refiro-me à reforma política, à reforma do pacto federativo, às reformas tributária, previdenciária e trabalhista, e à essencial reforma dos costumes, porque creio no valor das ideias, expresso minha fé no seu debate. É o que certamente fluirá como decorrência do tema proposto por esse 19º Fórum da Liberdade. Sejam bem-vindos os nossos visitantes que aqui acorrem para enriquecer este evento com suas próprias ideias e experiências. Parabéns mais, uma vez, ao Instituto de Estudos Empresariais. Eu desejo a todos uma jornada de trabalho, uma jornada útil ao Brasil e proveitosa àqueles que amam a pátria e desejam elevá-la ao nível das nações, onde a democracia gerou frutos e de prosperidade, de justiça e também de justiça pela qual ansiamos. Eu vi, meu prezado Leandro, algo que representa bem a razão deste Fórum. Você estava dizendo na apresentação da 19ª edição do Fórum da Liberdade algo que não disseste no teu pronunciamento. Tomara que com este Fórum, com esses debates, nós possamos inspirar, gerar curiosidade e despertar anseios. Tomara que possamos provocar a reflexão e trazer ideias e medidas coerentes e consistentes, o que há de mais justo para garantir os direitos de vida, propriedade e liberdade e garantir o desenvolvimento. Tomara que, por fim, possamos ajudar na construção das condições para uma vida mais livre, mais justa e mais digna para todos os brasileiros. Esta é a razão da existência do Fórum da Liberdade. Por isso, aos palestrantes, aos 6 mil participantes inscritos, o meu desejo de muito sucesso pelo bem do nosso Estado e do nosso país. muito obrigado. Ouviremos a seguir o hino riograndense. Ouviremos a seguir o fórum da Liberdade. 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 Nessa ímpia e justa guerra Sirvam nossas passanhas Sirvam o Nilo, a toda a lua Sirvam o Nilo, a toda a lua Sirvam nossas passanhas Sirvam o Nilo, a toda a lua Sirvam o Nilo, a toda a lua Sirvam o Nilo, a toda a lua de abertura. Solicitamos que as autoridades ocupem os lugares reservados na primeira fila do salão e os participantes do 19º Fórum permaneçam em seus lugares para que dentro de alguns instantes possamos dar início à palestra especial Os Líderes e o Estado que Precisamos. Legenda Adriana Zanotto